Oi amigas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo, bem, 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 ótimo. O vídeo de hoje é bem interessante, bem interessante mesmo. Vocês pediram e eu trouxe, né? Vocês perguntam muito para mim como é que eu fiz para o crescimento, para mim, né? Acelera o crescimento do meu cabelo. Além dos produtos, quais são as dicas, com os métodos que eu faço para tirar o crescimento, para tirar o meu cabelo disso daqui, para esse atual, em novembro, que ainda está encolhido, porque nós sabemos que o cabelo encolhe mais do que qualquer outra coisa, né? Então, vem aqui nesse vídeo e fica comigo, que eu vou desvender para você tudinho. Então, eu comecei o projeto do Rapunzel de janeiro, né? Fevereiro, praticamente, mas já há nove meses que eu utilizo produtos específicos só para o crescimento do capilar, que realmente trouxe bastante diferença, né? No que tange o crescimento mais acelerado. Mas, né? Começando aqui agora com a primeira dica, ou com o primeiro método que eu utilizo ainda para acelerar o crescimento do meu cabelo é cronograma capilar adequado. Sim. Por que que eu uso a palavra adequado? Porque não adianta tu pesquisares aí na internet de cronograma capilar e o que aparecer aí tu fizeres. Isso vai estar muito errado, esse cronograma conceito não vai ser para ti, porque o cronograma capilar é um cronograma muito individual, é muito particular, porque cada cabelo é um cabelo, cada cabelo tem suas necessidades e, né? Tu para fazer um cronograma adequado, o cronograma seja adequado a você. Tu te conheces cada vez que é do teu cabelo, necessidades, pontos fracos, pontos fortes, tipo se ele é poroso, se ele tem brilho, se ele está quebradiço, se ele tem piolho, se tem caspa, se está... Como é que o teu cabelo está aí? Sim, tu podes fazer um cronograma capilar adequado, né? Depois de estudar isso, todos os métodos, entender tudo isso, fazer um cronograma adequado para ti, é assim, ajudar aí no próximo do teu cabelo, e saudável, né? Para deixar também o teu cabelo saudável, o cabelo para crescer, tem que estar saudável. Se tu fizer um cronograma adequado, o teu cabelo vai estar saudável e teu cabelo vai crescer. Mas eu posso simplificar essa etapa aqui, pode ser assim um pouco longa, eu ajudo você com o cronograma adequado para ti. Entre em contato aqui comigo, comenta aqui, comenta aqui, diz cronograma de com hashtag, com o cronograma adequado, ou eu quero um cronograma adequado, eu quero meu cronograma adequado. Sem colocar suas tags, comenta simplesmente, eu quero meu cronograma adequado, que eu vou fazer um cronograma para ti e para o teu cabelo que você está saudável. Segunda dica, usar bastante tônico. Por quê? Porque o tônico, né? Nem todos os tônicos têm o principal fator de acelerar o crescimento do teu cabelo, mas tônico que é tônico, ele fortalece os fios, melhora a saúde do couro cabeludo, combate a queda, combate a caspa, o piolho, todos os problemas, né? Do couro cabeludo que impedem o teu cabelo crescer. Então usar tônico regularmente, de preferência mesmo três vezes na semana, vai ajudar muito a melhorar a saúde do teu couro cabeludo, que é onde saem os novos cabelos e aí assim o teu cabelo crescer e ainda mais rápido, quando você usa um tônico de crescimento. Tipo, por exemplo, este aqui do meu casco comprido, que eu indico muito. Onde é que ele está? Está aqui. Acho que vocês conseguem ver. Este é o tônico do meu casco comprido. Tem a minha cara porque é meu. Mas é um tônico completo, ele trata-se todos os problemas que eu já disse aqui, caspa, piolho, queda, não sei o que mais o que. E também é um tônico de crescimento capilar. Então, de igual modo, além de tratar o teu cabelo e deixar ele saudável, o teu cabelo é mais saudável, ele também vai acelerar o crescimento do teu cabelo e aí sim vai ser uma rapuzelzinha. Terceira dica, humectação. Bastante, tá? Bastante. De preferência noturna. Porque, para mim, acho que também do modo geral, a humectação é o ponto-chave para o crescimento capilar mais acelerado. Por quê? Porque o contato direto de produtos, né? Abate de olho, né? Amassem do couro cabeludo, com os dedos ou com aquelas copas de massagear, né? O couro cabeludo. Entra em contato com o couro cabeludo, né? Acho que eu repitei muito isso. O meu que tá sempre olhando, por quê? Porque tu vai colocar óleo, né? De preferência, óleo que acelera o crescimento capilar. E tu vai fazer uma massagem com os dedos ou com as covas. E vai promover aí a circulação sanguínea, que vai acelerar o crescimento do teu cabelo. E também por quê? Porque com óleo, tu além de colocar o couro cabeludo, fazer essa massagem magnífica, tu vai colocar também no comprimento do teu cabelo, privilegiando aí as pontas. Porque são a parte do cabelo que fica mais tempo, né? Ou que tá mais tempo no teu cabelo. Então é importante tratar ela muito bem para ela não partir. Porque se partir, tu vai ver que teu cabelo nunca tá saindo do lugar. Então, tratando ela muito bem, tu vai mantê-la e acelerar o cabelo, o crescimento aqui no couro cabeludo. Então imagina o que vai fazer, hein? Teu cabelo vai sair do lugar. Nesse caso, vai crescer bastante. E eu também tenho uma indicação clara, eu não posso ver aqui vazia. Tem que ter indicação. O óleo do meu crespo comprido. Ele é um óleo magnífico. Este óleo tem ativos que aceleram o crescimento do teu cabelo. Ativos, sabe? Ele é um óleo natural, mas não essas receitinhas que você encontra aí na internet. Eu recebo relatos de muitas migas que tiveram uma experiência. Então é importante você escolher produtos bons, de preferência industrializados, não naturais como esses com conservante. Porque quando não tem conservante, só vai durar uma receita, não vai durar mais. Então essas receitas da internet, não é que sejam todas mais, né? Mas de alguma maneira não são bem explícita e pode causar eu quando estou com o cabeludo. Nesse caso, eu não estou com o cabeludo. Então para tu não ter essa experiência, o quinto do meu crespo comprido, esses produtos são magníficos. E para ali vamos já falando sobre o quinto do meu crespo comprido, a quarta dica é usar produtos de excelência ou produtos que prometem crescimento capilar mesmo, industrializado, ou seja, com conservante para não durar apenas uma única receita, percebem? E aqui tem um quinto que eu posso entregar para vocês, como já disse, eu não vou ver aqui vazia. Tem aqui a máscara, o shampoo, o condicionador também, o condicionador. Tem aqui o olho e o tônico que vocês já conheceram. Então eu também já estou usando, por isso que está assim, meu vazio, né? O tônico eu já estou usando os outros produtos. são aquedados dos toques. São produtos que promovem ou prometem realmente o crescimento capilar. Já tem muitos relatos de muitas amigas que estão obtendo resultado usando esses produtos. Então é importante que vocês escolherem produtos específicos para o crescimento. esse kit é uma indicação para vocês. Outra dica, evitar usar gel. De preferência mesmo não usar gel. Por quê? Porque tem outros que só vivem de penteados e penteados com gel, com gel, né? Tanto para finalização usam gel. Para finalização eu tenho um outro produto para indicar que é a gelatina. De preferência a gelatina que tenha assim alguns cuidados, que prometem assim alguns cuidados na descrição. são estotuleres, tem da Solonline, tem da Novex. Tem outras gelatinas também. E também, enquanto ao gel, se for para usar gel para penteados ou para fidelização também, eu aconselho a usar o eco gel, principalmente o verde e o vermelho. Não sei como são os componentes dele, mas são produtos que não é que não vão fazer mal diretamente, né? Mas são produtos que de alguma maneira não vão danificar tanto o seu cabelo como um gel preto ou outro tipo de gel. Ou coisas assim. Mas de preferência não usa gel. Quinta dica, o excesso de manusear, do manuseamento do seu cabelo. Tem pessoas que todos os dias troca de penteado, todos os dias pentea o cabelo, todos os dias faz de mão, todos os dias faz... Todos os dias. Mas para que o teu cabelo fica cansado, o teu cabelo pode quebrar, pentea toda hora, pode quebrar o teu cabelo. Ainda mais penteam sem estar úmido. É assim, né? Por exemplo, tu pode me dizer, ah, o que eu vou fazer? Não posso dormir com uma cabela assim, porque vai ficar duro, porque vai ficar colhido e tudo mais. O que eu faço? É, antes de dormir, eu prendo o meu cabelo com os dois puxinhos. Eu faço aí, aí no meu cabelo diminui o fator encolhimento, vou dormir, dia seguinte eu vou tirar e vou mexer a mão assim com as mãos, dedos, fazer tão bem no nosso cabelo. Eu aproveito fazer aí a minha massagem circular no meu cabelo. Está tudo bem? Esses penteados todos os dias, não adianta. Tu pode fazer um penteado e ficar pelo menos com ele três dias, quatro, cinco dias no máximo, porque depois vai ir lavar o teu cabelo, dilatar nesse caso, né? Então, evite o manuseamento frequente do teu cabelo, no teu cabelo nesse caso, né? Ah, sexta dicas, sexta dica, é sexta, acho que sétima, sétima, estou aqui me perdendo os números, é receitas caseiras, misturinha, ouçam mulheres de misturinha, mas não é qualquer receita caseira, não. E não é só receita caseira, tipo, usar só ovo, só, só, só café, só mel, só, não. Essas receitas caseiras têm que ser acompanhadas com o produto industrializado, por exemplo, do que a gente potencializar a tua máscara, como eu fiz, agora eu tenho o meu cabelo, depois de eu pintar, tem um vídeo aqui, eu usei receita caseira, mas eu não usei receita caseira, só usei uma máscara industrializada, é uma manuse industrializada para dar o meu cabelo, porque as receitas caseiras, os alimentos, não são, é, não, eles, em si só, não fazem nada no teu cabelo, não melhoram nada no teu cabelo, então, não pode usar o seu alimento. Tanto para a máscara, tanto para o patônico, tanto para qualquer misturinha que tu fizeres, só pode ser usado um dia, atenção, não pode guardar, nem nas geladeiras, que isso também não funciona, se tu quiseres um tônico, por exemplo, faz aquela quantidade que tu vai usar só naquele dia, se eu tô no com alho, se você usa só naquele dia, lava o teu cabelo, quando tu quiseres usar, força de novo, pode ser cansativo, mas força de novo, e assim está, não pode guardar nem nas geladeiras, nem nenhum sítio, por isso que eu te aconselho a usar esse motônico, como falei aqui com esses produtos, que eu indicar que é o seguinte, porque eles são industrializados, tu não precisa estar fazendo, e tu vai ter um resultado bem acelerado, um acimento bem acelerado mesmo, bem acelerado, e por hoje, as dicas são apenas estas, se quiseres parte 2, comenta aqui como das demais métodos, porque com certeza não são os únicos métodos que eu utilizo para acelerar o crescimento do meu cabelo, outro momento do eu beber água, acho que não vai ser necessário, eu dizer para vocês que tudo, que vocês tem que beber água, porque beber água, além de melhorar a saúde interior, a pele e tudo mais, ajuda também no crescimento capilar, uma boa alimentação, aí aqui já fui dando também, outras dicas, comenta aí, se tu quiseres, o conograma, não se esqueça, comenta aí, se queres mais dicas, a parte 2, e deixa aí nos comentários, o que você achou desse vídeo, e o que você quer ver nesse canal, que eu vou fazer tudo, 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 tudo para te agradar, e é isso, fiquem com, é o bebê do água, tchau,